Olá, bom dia a todos. O meu nome é João Martins, eu sou docente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores aqui da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e hoje vou apresentar-vos aqui alguns dos devices, equipamentos, sistemas que nós temos feito e desenvolvido no âmbito dos projetos que temos colaborado e coordenado na área do turismo, turismo cultural, o chamado cultural heritage, edifícios históricos, portanto todas essas questões que relacionam com a cultura em que a parte científica e tecnológica pode e deve dar uma ajuda muito forte. Nós temos, ao longo dos anos, desenvolvido vários projetos, colaborado em vários projetos, quer sejam projetos interreg, essencialmente aqui com os nossos colegas espanhóis e franceses, como sejam projetos do Horizonte 2020 com um âmbito mais alargado. Nós, neste momento, estamos a coordenar um projeto H2020 chamado Impact Tour, que tem a ver essencialmente com o impacto no turismo e com medidas para poder melhorar o turismo e agora com o Covid até retomar o turismo na era pós-Covid. Estamos a participar também no outro chamado Tech Tour e temos alguns projetos interreg também que terminaram recentemente e que estão a decorrer. Um deles, chamado SH City, que interliga de uma forma muito interessante a questão das Smart Cities com as Heritage Cities e foi desenvolvido para a cidade espanhola de Ávila. Como vocês sabem, é uma cidade morada pequena, com uma quantidade de monumentos muito grande, todos eles acessíveis ao público e também com uma quantidade de turistas na era antes da pandemia enorme, enorme e com graves problemas de aglomeração de turistas nos vários pontos da cidade. Para mitigar um pouco essa questão do overtourismo, como se costuma dizer, desenvolvemos uma aplicação para telemóvel que foi aplicada com muito sucesso em Ávila e que agora não está a ser aplicada, porque Ávila quase não tem turistas, como vocês sabem, mas que esperamos agora com o boom que volte após a pandemia, a sua utilização seja novamente retomada com sucesso. Essa aplicação é uma aplicação para telemóvel, portanto basicamente o que faz é o seguinte, o turista quando chega à Ávila, e como podem ver aqui eu tenho a aplicação a correr, portanto o turista quando chega à Ávila tem na aplicação a lista de monumentos, de todos os monumentos que podem ser visitados. Nessa lista de monumentos, depois se escolher um dos monumentos, ou qualquer um dos monumentos, tem várias informações muito importantes, como sejam o tempo que a visita demora, o tempo de espera, depois algumas informações de temperatura ambiente, humildade, etc., que são mais importantes até para o gestor do edifício do edifício, do que aqui propriamente para o turista em si, mas o turista pode depois também escolher alguns circuitos que estão pré-definidos ao longo do percurso. Eu devo dizer que isto que parece ser apenas uma aplicação de telemóvel é muito mais do que isso, porque basicamente isto, além da aplicação, tem um conjunto de sensores instalados em todos os monumentos para permitir não só as variáveis ambientais, mas também estas informações muito importantes de tempo de visita e de tempo de espera. Outra facilidade que o turista depois pode ter, e essa é talvez a mais interessante no meio aqui nesta aplicação, é escolher o circuito a pedido. Portanto, o turista vai dizer quais são os monumentos que quer visitar, e o que acontece é que a aplicação, baseada no conhecimento do tempo de espera e do tempo de visita, vai indicar ao turista qual é o caminho que ele deve fazer. Portanto, vai indicar qual é a ordem de visita aos monumentos, por forma a otimizar a sua visita. Isto é, não vão todos para a capital logo de manhã assim que chegam, que é o que geralmente acontece, porque é o ponto de maior visita, mas eventualmente podem visitar a capital mais tarde e não estão tanto tempo à espera. Eu gostava de salientar, e isto é um ponto muito importante, que a questão aqui do tempo de visita e do tempo de espera não é estática. Como isto faz uma previsão ao longo do dia, vai também usar os dados de previsão com base no histórico dos dias anteriores, quer do tempo de visita, quer do tempo de espera. Desta forma, conseguimos que os turistas se dispersem o mais possível pela cidade e não haja um aglomerado enorme de turistas em diversos pontos. Há também aqui, bem, já agora, aqui temos também um aspecto interessante, que é um add-on, mas basicamente é a localização dos pontos, como sejam farmácias, bombeiros, polícia, etc., que também é sempre importante, e mesmo com a distância do local onde o turista está a esse ponto. Mas estava eu a referir que um aspecto muito interessante aqui, que está escondido aqui na aplicação, é a possibilidade de a Câmara Municipal privilegiar alguns circuitos, isto é, para o turista, quando lhe é indicado para ir do monumento A para o monumento B, em vez de ir pelo ponto ou pelo percurso mais rápido, é-lhe colocado um percurso que pode não ser o mais rápido, mas que passa por pontos de interesse que geralmente não são utilizados pelos turistas, ou costuristas não passam lá, ou algumas lojas tradicionais, ou alguns pontos de artesanato, e desta forma a Câmara Municipal de Ávila, neste caso, consegue também potenciar toda a cidade e não apenas os pontos mais interessantes. Isto que acabei-vos de apresentar, vamos, neste momento, estamos a adaptá-la para a cidade de Évora, porque temos outro projeto europeu em Évora, que é o Positif, que é um projeto no âmbito das Smart Cities, em que nós participamos neste projeto em duas vertentes, aqui na vertente do turismo e na vertente da eficiência energética em toda a cidade. E, já agora, que estamos a falar da cidade de Évora e do projeto Positif, gostava também de vos apresentar aquilo que vamos fazer no âmbito da cidade histórica e património da Unesco, que é Évora, não só na parte aqui do turista, mas também na parte da eficiência energética nesta cidade histórica. Então, neste caso, vamos agora aqui mudar um pouco o contexto e ver o que vamos também fazer em Évora. Então, aqui no âmbito do projeto H2020 Positif, que vai decorrer na Smart City de Évora, nós vamos ter uma segunda participação, não só apenas com o turismo, mas também com a eficiência energética. E vamos ser responsáveis pelo desenvolvimento de vários algoritmos de flexibilidade energética, neste caso, e também pelo desenvolvimento ou upgrade, porque nós já vimos a desenvolver estes equipamentos há alguns anos, daquilo que nós chamamos o Energy Router. O Energy Router é um equipamento de eletrónica de potência, modular, que nos vai permitir interligar panéis fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia elétrica baseados em baterias e a própria rede elétrica. Portanto, nós vamos instalar dez destes sistemas por toda a cidade, nomeadamente na Câmara Municipal e em outros grandes edifícios, que vai, desta forma, otimizar a energia, o uso de energia nesses edifícios, fazendo, e dei o nome positivo, fazendo com que estes blocos de edifícios passem a ser aquilo que se chamam os PEBs, positive energy blocks. Portanto, blocos de edifícios que produzam mais energia do que aquela que consomem e, desta forma, torná-los positivos do ponto de vista energético. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é uma imagem do Energy Router com os seus componentes, e estes vão ser os que vão ser instalados em Évora. Em todo o caso, já temos alguns instalados no âmbito de outros projetos europeus, por vários países da Europa. Nomeadamente, podemos ver aqui, em tempo real, um que está instalado na Roménia, e conseguimos ver ali a produção de fotovoltaica, a energia que está a ser injetada na rede, descontando o consumo energético da casa. Aqui temos a potência da bateria, que neste caso está a zero, portanto, não há troca de energia com a bateria, porque, como se pode ver aqui em baixo, o estado da bateria é 100%. É 100% carregada, portanto, não há aqui necessidade de estar a carregar. Portanto, estamos numa situação em que estamos a injetar o excedente de energia fotovoltaica para a rede elétrica. Portanto, e para concluir, este projeto Positif vai, de alguma forma, agregar aquelas duas coisas que nós fazemos aqui no grupo de eficiência energética, neste caso do CTS e da Uninova, que é a própria eficiência energética e a eficiência de otimização de turismo, cultural e do chamado cultural heritágico. Muito obrigado e fico à vossa disposição para quaisquer questões que possam colocar. Muito obrigado. 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 Obrigado.